Oi, eu sou a Liz e tô numa jornada pra comprovar pra vocês que qualquer um, inclusive eu, pode ser um Master Serviretor Compete Bom. Hoje estreia a segunda temporada de uma série que eu amo. E vamos combinar? Não tem nada mais delicinha que um diazinho de preguiça, assim, sai uma comidinha rápida, sofazinho. Então vou desafiar eu mesma pra fazer a receita o mais rápido possível pra aproveitar o meu momentinho de preguiça. Hum, deixa eu ver o que que eu vou usar na minha janta. Ah, já sei. Vou aproveitar esses restinhos de queijo que lhe sobram na geladeira, mas dá pra fazer uma coisa bem gostosa. Um requeijãozinho que sobrou só o finalzinho. É isso. Eu vou fazer um molho de queijo porque não tem erro, sempre fica uma delícia e é bom que você aproveita quando tem só esses restinhos. Vou usar um requeijão que também tinha na minha geladeira e um creme de leite fresco pra dar uma cremosidade e uma leveza no meu molho. E pra essa receita eu vou usar uma massa curta que eu acho que vai combinar bem. Deixa eu ver o que que eu tenho na minha dispensa. Eu tenho esse pene aqui, grano duro, que eu acho que vai ficar uma delícia. Vai combinar muito. Enquanto a minha água tá fervendo, eu vou ralar os meus queijinhos. O queijo parmesão eu vou deixar um pouquinho pra finalizar, porque eu gosto em cima do macarrão aquele gostinho. Os outros que são pra derreter, eu vou colocar direto na panela. Então eu vou ralar tudo que eu tenho na minha geladeira. Agora por último eu vou ralar um queijo Minas que tinha na minha geladeira, que também vai ficar gostoso na receita. Vou colocar 200ml de creme de leite fresco. O requeijão que tinha na minha geladeira. Agora que o requeijão já dissolveu e o creme de leite já tá um pouquinho quente, eu já vou jogando os queijinhos. Esse molho de queijo é tão facinho que às vezes eu fico na dúvida se vai dar certo. Mas é só confiar no Master Serviator que há dentro de você que vai dar. Eu vou temperar o molho só com sal e pimenta. E vou aproveitar que a água do meu macarrão já tá fervendo, já vou colocar sal na água do macarrão também. O formato dessa massa é perfeito pra essa receita, porque ele incorpora todo o molho de queijos. Aqui na embalagem de pete bom tem tipo uma reguinha que fala quando tá mais macio, quando tá mais al dente. Pra você conseguir colocar o tempo certinho conforme o seu gosto. Eu gosto dele mais al dente, então eu vou deixar 9 minutos, que é o que eles recomendam aqui na embalagem. E vocês repararam que eu não coloquei azeite na água, porque não precisa pra cozinhar o macarrão. Esse daqui então que é de grano duro, é só seguir o tempo do timer que não vai ter erro. Enquanto eu espero minha gentinha ficar pronta, comentem aí qual é a massa pete bom favorita de vocês. É massa curta, parafuso, pene, ou é a massa longa, fettuccine, espaguete, aquelas que você se lambuza, que não vai comer com o molho. Comentem aí pra eu saber. Opa, deu o tempo. Ai que bom, tô morrendo de fome, não via a hora. Gente, normalmente a gente faz o molho numa panela que caiba o macarrão pra você misturar. Só que como me atrapalhei aqui um pouquinho, eu vou fazer o contrário. Então eu vou jogar o molho na panela do macarrão. Acontece, né gente? Afinal de contas a gente não é nenhum profissional na cozinha. Ó como ficou cremosão esse molho, que delícia, ó. Agora é só eu me servir e já tô liberada pra ver minha série. Sabe quando você tá com muita vontade de fazer uma coisa e parece que quando vai chegando mais perto vai dando mais ansiedade ainda? Vou me servir bem rapidinho e correr pro sofá. Agora eu vou provar pra ver se ficou bom pra já sentar no sofá com tudo pronto. Opa, esqueci do queijinho ralado. Deu muito certo. Eu falei pra vocês que era só confiar no Master Ceveria em Turquia, dá certo? Agora um grande beijo pra vocês que eu vou me jogar no sofá.